Estavam dando um rolê na quebrada lá no porto, que queriam conhecer. Me falaram que eu tô solteira. E me chamaram pra sair. Eles foram revistados, encontraram uma tech com eles. E aí o Billy Lee se preocupou, porque ele não... Por que que estavam me empurrando pra ali, hein? Porque tava um cara estranho aqui, os meninos foram atrás. O quê? Ficou assim, eu fiquei com você ali. Ah, tá. Mesmo depois que eu tava pegando... Olhei em todas as casas em moita e não vi nada. Ô, 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 ô. O Ninja chamou a Nara pra sair, véi. Pô, sério mesmo, véi. O quê? Deixa eu... Tá de brincadeira, véi. Você tem mais contá, véi. Ô. Que mentira, ô, sapeca. Aí, Galo. Por que ela mudou isso, então? O menino tava com uma tech, entendeu? Vamos ali, conversa, por aí. E aí eles... Ele... Fala aí. Me falaram que eu tô solteira e me chamaram pra sair. Really? Quem? Ninja? Sim, falou que pode ir me apresentar aos bares da cidade. Cara, ela... Tá bom, só vou falar a verdade. Ela ligou assim e falou, ah, então eu quero conhecer os bares da cidade. Você podia me mostrar, né? Eu falei, não, sim. Eu podia te mostrar, porque eu conheço. Mas não é que eu vou sair com ela. Você não vai confiar em mim não, ô, sapeca? Calma, explica a história de novo, por favor. Ó, eu liguei pra Nara. Aham. Que nem você tinha pedido. Pra falar que ela tava solteira ou não. Hum. Aí ela falou pra mim que tava solteira. Hum. E falou pra mim... Pra mim ligar pra ela. Pra mim... Não, pra mim apresentar aos bares. Hum. Aí eu falei, ah, podia apresentar. Aí ela falou que tava solteira, porque ela terminou contigo. Que nem você falou. Entendi. Explica a história de novo, por favor. Tu terminou ou não? Nossa, esse aqui ficou clean. Não, não, não terminei não. Então por que tu fala pra mim que tu terminou? Cara, eu falei pra você depois que eu tava brincando, cara. Que eu não terminei porra nenhuma, tá entendendo? Ah, mas aí tu não explica também. Cara, expliquei, expliquei, expliquei pra todo mundo. Falei, todo mundo me perguntou de primeiro, eu falei, tá ligado? Falei pra Kim. Que pra você, cara? Tá botando lá embaixo, ó. Falei pra Kim, falei pra você, falei pras meninas ali, não sei o quê. Tá ligado? Ainda falei pra Kim e ela falou assim, ah, vou te dar uns conselhos agora. Ixi, mas, ô, Sapeca, fala a verdade. Tu quer alguma coisinha com a minha mãe, né? Que você fica toda hora ciscando ali, mano, nela. Pode falar a verdade, mano. Tá de brincadeira, né, Drenige? Ciscando sua mãe, cara? Ué, tu fica toda hora ali, mano. Eu fico ciscando sua mãe? Eu fico ciscando sua mãe? Caralho, cara. Eu não posso ter uma amizade com a sua mãe. Não pode ser um... Minha faixa preta ou da França? Não, pode, pô. Ué, então... Mas sei lá, vejo que vocês dois tem algo. Mano, eu vi lá vocês dois lá no... Na placa lá conversando, tipo assim, o climinha, tá ligado? Luzando a cidade, o pôr do sol, noite escura, noite fria, né? Sei lá, né? Noite fria, né? Aí ó, viu? Não, tô cantando a música. Cara, não tem nada a ver, cara. Tem nada demais, tá ligado? Pelo menos da minha parte, não. Eu sou um cara... Ser leal e sincero a minha namorada, ô ninja. Entendeu? Mano, então foi tudo, foi tudo. Uma faixa de... Uma faixa não, né? Foi tudo um erro de comunicação, tá ligado? De quem? Porque, mano, você falou pra mim que tava solteiro, eu acreditei. Porque tua palavra pra mim é um tiro, tá ligado? Aí agora tu não tá mais solteiro. Então, você não sei se você tá ou não tá, tá ligado? Eu, tipo, tenho esse assunto com a minha mãe, né? Que já é recorrente isso aí, né? Que cê tá aí e pá. Meu Deus do céu, ele tinha interesse na marca. Ele tinha. Mais ou menos isso, ô Sapeca. Calma, mas eu não entendi. Você realmente chamou a Nara pra sair? Cara, eu não chamei pra sair. Ela falou pra me mostrar os bares pra ela, entendeu? Hum. Ela que pediu pra você mostrar os bares pra ela. É, cara, tu acha que eu ia ficar, mano? Tu acha que eu ia ficar dando... Dando coisa em um ano aí de amigo? Tu acha que essa é minha... Cara, não sei. Cê tem histórico do caralho com essa porra, véi. Eu lembro até quando o Toddynh, a mulher do Toddynh traiu ele lá, você tava envolvido com uns bagulhos. Nossa, né? Que ela é muito antiga. É, vai ser, né? Mas é histórico, pai. É. Mas vamos botar o assunto aqui, ô Sapeca. Tipo assim, mano, eu acho que é tudo uma mal entendida, tá ligado? Isso aí. Porque, tipo, eu não sabia, tá ligado? Se ele tava solteiro ou não. E você que pediu pra eu ligar pra ela, tá ligado? Tipo, fala que foi um teste, sei lá, mano. Porque eu também não quero esse B.O. pra cima de mim, não, véi. Tá, mas eu quero saber dessa sua índole. Você chamou ela pra sair? Você tem algum interesse nela? Qual que é a sua parada com ela? Ih, cê vai mirar na minha cabeça agora? Tô mirando lá embaixo, cara. Ah, tu mirou na minha cabeça. Tá, mirei, mas já parei, já. Não, ô Sapeca, eu não tenho nada, não, mano. Eu tô com... Eu tô com a Larissinha lá, mano. Acho que eu vou... É, mas eu vi... Mas eu vi uma menina curtindo... Curtindo seus negócios. Uma mulher casada. Você falou, caralho, mulher casada. Gostou muito, não sei o quê. Que, mano, mulher casada, cê tá ligado, né? Que é meio... É tipo assim, se eu... Caio pro lado e pum, caio numa mulher casada, tá ligado? Sua mulher... Sua mãe acha de boa essa atitude sua, André? Minha mãe não tem que achar nada, não, porra. Caralho. Se ela é qualquer coisa, ela me defende, porra. Confio nela. Entendi, entendi. É, cada um com seus cadaquais, né? Mas nada a ver, Sapeca, nada a ver, nada a ver, tá ligado? Nada a ver isso aí que você imaginando eu entrei na área, nada a ver. Não, que bom, irmão. Então tudo bem, é? Tá ligado que você e ela, pra mim, sempre respeitei, pô. Eu que montei esse casal, né? Por assim dizer, né? Cê tá ligado? E cê pode ficar tranquilo também, que eu e sua mãe não tem nada demais não, tá ligado? Só amizade mesmo e tudo mais. Beleza, mano. Dá um abraço aqui, mano, pra gente... Dá um abraço aí, cara, um abraço aí. A gente unir. O bagulho é mais pra frente, mano. Como é que o homem é? Tá ouvindo um murmurinho de como é que o homem é? Cê viu, mano. Tem que dar estralo já, velho. Como é o homem é o quê? Nossa, só tá dando um pulo aqui, porra. Que isso? O homem tá lindo, pelo amor de Deus. Fiquei até com vergonha. Que que houve? Oi! Oi, gente! Nossa! Opa, beleza, Kim. Tem um emprego aí, ó. Então, assim... Vou ligar pra... Ô, Sapeca, eu vou ligar pra Nara aqui pra falar que foi só... Eu queria muito ser sincero com você, mas eu não posso ser honesta com você, infelizmente. Tá falando no baú principal, se a polícia invadir lá, pelo menos não vê as chaves das caras. Como assim? Não entendi. Tá vendo? Tá vendo?